Pessoal, lembra dos legumes que eu pré-cozinhei lá em casa e deixei congelado? Então, pois é, lembra que eu fiz uma trouxinha? Agora eu acabei de cozinhar o arroz e tô dando só passando ele na água quente, tá vendo? Na própria água do arroz, pra quebrar um pouco do giro. Porque eles estão no vapor, praticamente eles estão já... Al dente. Al dente. Então, vou mostrar pra vocês o que foi que... como é que é essa receitinha. Aqui a gente tem repolho, couve-flor, brócolis e abobrinha. Ainda tem aqui, vou botar um pimentãozinho vermelho e um amarelo. E uma cebola roxa que eu parti ali. Show? Então, vai acompanhando aí. O que mais tem a carne, né? Que nós fizemos? Calma que depois a gente vai mostrando. Tudo da bola. Esse é o final de noite. Nossa... A gente chegou. Então, a gente veio de lá. Lá do... Vila... Vila... Oratória. Oratória. Aí pegamos um carro. Depois eu vou botar no link pra vocês. A gente teve muita sorte. A gente encontrou um rapaz que levou a gente, buscou a gente. Cobrou preço de Uber no 48 no início. E depois nós dobramos o valor porque foi ida e volta. Deu 100 reais, tá? Então, deu 150 reais. Depois a gente vai fazer esse roteiro pra vocês. Eu vou botar também no link do rapaz, aqui na descrição, pra vocês terem noção de que... O telefone do rapaz, pra poder vocês ligarem e tal. Agora, a Sassá tá... Foi tomar um banho. Enquanto ela... A gente preparou um guisado já em casa. Deixamos já pronto. Em casa? Em casa. Ah, de carne. De carne. É... A Sassá tá fazendo um... Uns legumes aqui. Que também já estavam pré-cozidos. O que mais? Eu tô enchendo... Bebendo uma cara de cerveja. Um pausa. Hum... O Evangelo... Tá aqui cortando essa... Bacon. Bacon. Você sabe que bacon é bom. Olha a cara da criança. E como é que tá o joelho? O joelho tá melhor. O negócio é... Não pode deixar de tomar o remédio. Então tá aqui, ó. Ele tá aqui com o fogareirozinho dele. Fazer um arroz aí agora. Fazer um arrozinho. Tá cortando umas tiras de bacon. Vai fazer uma feijoada. Tem uma feijoada aí. Depois a gente vai dar a dica. Então será... Feijoada. Guisado de carne, linguiça, bacon, arroz e legumes. Rapaz... Ela tá com cuidado pra não arranhar o telefone da panela. Não tô passando com o telefone. Não tô passando. Não tô passando. Tá tá procurada. Claro que não. Não tô sempre com a preocupação. Aí você... Tem uma... Acho que a madeira tá ali atrás. Eu sei, amor. Ah. Hoje ele tá igual a minha mãe. Ango aventureiro, gente. Ango aventureiro, gente. Ango aventureiro. Ango aventureiro. Essa linguiça aqui é invenção. É só pra dar um gosto. Pensa num negócio quente. Essa frigideira, ela esquenta muito e muito rápido, né? Esse fogo. E a frigideira também, né, mozinha? A gente comprou especialmente voltada pra esse... É, uma frigideira que esquenta rápido. É uma frigideira da Tramontina, gente. É rochedo, amor? Não, não é Tramontina, não. É rochedo. Não, amor. Depois eu vou mostrar pra vocês. É uma frigideira que tem um alumínio que esquenta rapidinho, gente. Oi? Olha aqui a cara do cara ali, ó, com a fome de joão. Olha ali. Olha, eu sou o que come menos, tá? A cara da mulher. A cara da mulher dá pra cara dele. E eles tão me forçando a sair da dieta, que eu sou muito rigoroso. Abre. Tô me forçando sair da dieta? É, eu tô numa dieta, assim, muito rigorosa. 5 mil calorias por hora, né? Deve ser. Não, não pedi não. Tenho, tenho. Esse alhozinho é ela que faz. Ela passa no processador. A gente compra já descascado. O alho e o processador. Normalmente, né? Lambuza de azeite. E traz pro campo. E o que eu pedi não tudo. Ah, não. O alho, né? É. O alho. O alho é com azeite, normalmente. Olha que eu já baixei fogo, hein? Baixa mais. Agora pra deixar o fogo bem baixinho mesmo. E a gente vai botar uns legumes. Viu que eu não botei sal, hein? O sal, você só prefere botar um bacon ou bater alguma coisa paralelo ao invés de botar sal. Sim. Não é isso, amor? É, eu botei um pedaço de carne. E o alho também já tem sal. Esse alho aí, é... Batiu... Você bateu um pouquinho de sal, né? É. Eu vou botar o chimichurri. Eu botei outro dia. Tem chimichurri, é. Gente, tá bonito o bagulho, hein? Sem fome. Aliás, tamo com fome. É, esse é o alho junto mesmo. Que a gente não... Chimichurri, gente. Sem pena. Quer pimentinha, amor? Eu trouxe aqui. Não, precisa não. Sem pimentinha. Agora tá começando a vir o cheirinho, ó. Nossa. Gente, que cheiro bom. De coração, que cheiro bom. Pensam no cheiro legal. Esse cheiro de tempero. Nossa, eu acho que a fome é o melhor tempero. Mas tá bom. Olha aí. Então tá aí, gente. Se vocês quiserem, ó. Essa é uma dica. Se vocês quiserem, nessa mistura, colocar a linguiça já fatiadinha, pode. Se vocês quiserem misturar um frango cortado em cubinho também. Dá pra fazer assim, dessa forma. Pode ser um frango pré-cozido, por exemplo. Se você quiser depois pegar isso aqui e botar o arroz, como eu fiz no outro dia, anteontem. Pro pessoal. Foi assim que eu botei. Botei o arroz misturado com isso aqui. E botei a linguiça aqui, né? E botei naquele dia e coloquei também. É um prato só. Geralmente a gente faz um prato só, não é isso, amor? Isso. É um prato só. Mistura tudo e vamos que vamos. Aí quais eram os legumes que você usou? Vamos lá. Conforme quem tá acompanhando o vídeo lá atrás do canal, viu ela fazendo, preparando esses legumes aqui. Isso aí. Cenoura, chuchu. Não, cenoura, chuchu. Cenoura. Não, tem cenoura não. Cenoura tem ali, amor. É. Brócolis, couve-flor. Brócolis. Recolho roxo e abobrinha verde. Tá? É isso aí. Agora ela tá botando tudo na mão. Ali, ó. Ela não morre aqui, ó. Tudo na mão. Na mão. Limpa. Isso aí é adubo, tá, gente? Nasceu um pezinho de... É, isso aqui é adubo. Isso aqui não tem que comer. É orgânico. Tem um monte de miquinho que vem aqui depois comer tudo isso aqui com a gente. Vem, vem tudo aqui. Agora eu vou pedir pra Paulinho passar uma água na sementinha. Passa, amor. Pra eu poder jogar aqui. Então me substitui e leva. Vai lá ver o Evangelo. Como é que tá o rango dele. Vai lá ver o Evangelo. Tá bom? Vai ver ver o Evangelo também. Mas eu não sabia que você tinha virado. Eu não vou poder lá ver o Evangelo, não, amor. Você tá tomando conta. Tem conta aqui do papá. Vai lá. Lava lá pra mim, amor, isso aí. Tá. Vou dar um corte. Aí você vê que eles vão soltando a água, tá vendo? Deixa o fogo baixo e eles vão soltando a água. Baixinho, 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 tá, galera? Cadê meu potinho que tava aqui pra eu apoiar isso aqui? Ah, desculpa. Eu tirei, amor. Você sabe que eu sempre tô tirando as suas coisas dos seus lugares. Paulinho foda, cara. Eu tirei o potinho dela, ó. Pensa no homem pra deixar tudo fora do lugar em casa. Aqui ele bota tudo no lugar, mas num lugar que é fora também. É assim também, Marcely? Lá? Deixa tudo fora do lugar. E como... Eu mando o alimento e o taco porque ele é o mesmo lá pra aqui. E tem hora que eu fiz, porque eu vou organizar o outro mesmo. Ó. Ó. Aham. O dia que eu preciso de ser organizado. Hoje eu fui organizado esse aqui não, ó. Eita, mas esse tá cheirando bem. Ah, mas que eu vou lá agora daqui a pouco na Marcely. Quero ver como é que é o esquema dela. Como é que a Marcely tá se adaptando a... Bom, pessoal. Acho que tá pronto isso aqui. O pimentão vai ficar mais... Al dente. Mas tá bom porque ele dá um... Mais sabor. Quanto menos cozin o pimentão, mais sabor. A rigor a gente não gosta das coisas muito... Eu gosto do que tiver. Eu não gosto de prato cheio. Eu gosto das coisas mais al dente. Desliguei aqui. E agora eu vou... Demais. Só que ela vai lá e coloca louro em folha no feijão. Se ela colocar 20 folhas, na primeira concha que eu pego, Vem as 20 folhas. E se eu voltar pra pegar mais, As 20 folhas brotam de novo e vem de novo na minha concha. É por aí. Esse negócio de louro em folha é complicado, é tenso. É literalmente aquele negócio. Eu pego a concha de feijão e... Cheio de louro. E aí, Marcele? Tá reclamando de buchê, né? Tá. Tá reclamando de barriga cheia. Minha esposa cozinha demais. É fera na cozinha. Olha a tamanho da barriguinha dele pra gente ver como é que ele é maltratado. Eu... Eu como pouco é por opção minha. Isso aí já é a soma do cansaço com a cerveja. Entendendo? Aqui. Ele foi na farmácia, coitadinho, esperando a janta. Foi na farmácia, tomou um monte de remédio. Falei assim, não, vou tomar remédio com água, porque não. Tomar vai estragar minha cerveja. Tá aí. Tá aqui, ó. Ela tá aqui nas organizadoras. Tá vendo a minha espagunça? A organizadora dos kits de cozinha, que é o utensílio de cozinha. Essa aqui é o utensílio de cozinha, né? Os panos de saco alvejado novos. Pra ser alguma eventual... Prejuízo, limpeza e tal. E aqui, ó. Coisas básicas aqui. Isso aí. Como é que tá, Marcelo? Tá feliz, minha amiga? Cara, tá sendo uma experiência muito maneira. Vou confessar pra vocês que no início eu falei, cara, que loucura. Vem pra mim de mato e ficar fazendo comida, dormir em barraca. Isso é coisa de maluca, coisa de gente doida e não vai rolar, não. Mas, enfim, porra, muito show. A experiência tá sendo boa, tá sendo muito favorável. É lógico que... Andar de barco. A gente tem que entrar, não, a gente tem que entrar também no seguinte. Tá sendo favorável porque a gente também se preparou pra esse momento, né? É verdade. O Paulinho foi o essencial em acessar nessa situação aí. Eles nos deram várias dicas do que trazer, o que a gente ia precisar. Vamos fazer compra juntos. Vamos fazer compra juntos. Assim, eles vieram também nos dando dicas de como a gente já vir se preparando pra eventuais problemas. Então, assim, a barraca, na hora que a gente foi comprar, acessar, poxa, deu uma ideia muito maneira. Uma barraca fácil de montar, rápida. Então, assim, uma barraca que, pô, sensacional pra quem não tá filmado. Pra se tornar um primeiro camping, mas um camping com excelência, muito bacana. E não tem perrengue, não tem perrengue. Quando você escuta conselho e pega boas instruções... Quem tem experiência... Não tem perrengue. É só curtir. Então, assim, aí o Paulinho já deu a dica do fogãozinho. A gente já foi ver também sobre a questão da mesa. Então, assim, já veio preparado. Trouxe alimentação, trouxe água. Então, assim, no final das contas, tem todo um trabalho, né? Antes de vir pra cá. Mas, poxa, quando chega aqui, você vê que funciona. Não é legal? É legal. É banheiro. Aí, ó. Lampadazinha que ele fez de 12 volts. Não sei se ele é ligado na tomada. Ali, ó. Ele botou, cara. Ele foi lá. Paulinho! Aí, botei uma tomada 12 volts aqui na saída do carro. Pra dar, botar... Pra entregar a luz pra esposa. A esposa tá cozinhada. A dica da feijoada. Eles nunca comeram. Vamos experimentar. Vamos experimentar hoje. Que é a feijoada da Ango que eu levei pro Jalapão. Quem tá acompanhando aí ou quem já viu os vídeos do Jalapão, nós usamos muito essa. Ango, patrocina ele. Ele tá fazendo propaganda de graça. A gente senta, patrocina. A gente agradece. A gente agradece. E ela tá fazendo arrozinho. Aquele arrozinho de pacotinho. Tá entendendo? Tô cozinhando ele ali. Aqui o bacon. Eu vejo que picou a moda lá, cacete. E aí sumir, tem que ver. Comer mesmo, com pressão. Com pressão. Tá entendendo? E aí, ó. Como é que é, mano? É feito, mano. Sim. Picar da moda, de la cacete. Tique. Olha lá. Agora vai experimentar. Tá ficando bem pra caramba agora. Acho que agora tá movendo. Eu como boca. Então. Tá bom. Pode perder uma caramba. Ó, depois de um dia de caminhada. Nós fizemos trilha. Andamos de barco. Montanha russa. Rebentou o joelho. Tomamos uma caipirinha. Hoje em dia, hoje foi lotado de emoções. E agora nós estamos aqui, agora, ó. A maior emoção foi botar Marcelo naquele barco. Minha mãe não pode saber disso. Tô lá de pira. Entendeu? Eu pedi, eu andei de balão. Ficou ele e meu pai rezando, orando. Qual o nome de sua mãe? Eva e meu pai Marcos. Dona Eva. A senhora é louca. Deixa a sua filha com nós. A senhora é louca. Entendeu? A senhora vai ver esse vídeo aí. Eu tô falando pra senhora. A senhora é louca. Deixa a sua menina com nós. Nós aqui. Nós aqui. Tá entendendo? Ou ela acerta o rumo da vida. Ou ela vai virar... A senhora vai ver a sua filha com a metade do cabelo, qualquer dia desses, raspada. Raspada, cantando na igreja. De saia rodada. Tô com uns bricos no nariz. Você vai ver. Me aguarde. Me dá mais um meio de convivência com o Marcelo. A carne do guisado. Minguiça. Os legumes. Essa saia, ó. Já comeu uma salada. Ela fez uma salada verde. Já foi embora, já. Aqui. Aí, ó. Salada verde. Olha que prato bonito. Salada verde. Aqui tem os legumes de sassá. Aqui tem o guisado do couro. Tem arroz. Tem feijão. Feijão. Tem tudo. Tá maravilhoso. Aqui. Deixa eu ver. Eu vou pegar a panela pra comer dentro dela. Deixa eu ver. Se você não, eu come um pouquinho. Dieta. Dieta muito restritiva. Entendeu? A montanha assim que o cara vai criando, ó. Seis mil calorinhas. Tô doido, meu. Então, gente. Esse realmente é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E agradeço a todos pelo carinho, pelos likes, aqueles que adicionaram ao canal. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.